Faça silêncio em seu coração Porque o Senhor lhe quer falar Faça silêncio em seu coração Porque o Senhor lhe quer falar Ele faz do sol Ele fala no dia a dia Quando amanhece o dia Ele fala no acontecimento O Senhor lhe quer falar Faça silêncio em seu coração Porque o Senhor lhe quer falar Ele fala no dia a dia Quando amanhece o dia Ele fala no acontecimento Ele fala no acontecimento Faça silêncio em seu coração Porque o Senhor lhe quer falar Ele fala no acontecimento Faça silêncio em seu coração Ele fala no acontecimento